Maravilhosa, olha lá da World Tênis, pessoal, a World Tênis está com a liquidação, com ofertas arrasadoras e a gente separou algumas para vocês, olha só. Todas as lojas vão ao tênis abertas com ofertas de arrasar. Oxo de Adore e Olímpicos de R$ 129,99 por R$ 79,90 e mais 100 mil pares reduzidos para R$ 99,90. Praça Vidal de Negreiros em Manaíra Shopping. Tem que correr para aproveitar porque as promoções são por tempo limitado, tá? Fernandinha, onde é que eu encontro? Eu estou precisando de um tênis. Você encontra o World Tênis na Praça Vidal de Negreiros, número 41, em frente ao ponto de R$ 100,00, fácil demais, tá? Mas se você trabalha no horário do comércio, na hora não tem comida, você entra no Manaíra Shopping, que tem horário de shopping até 10 da noite, lá no primeiro piso, que fica bem pertinho da Praça da Alimentação, você vai encontrar o World Tênis também. Vai seguir nas redes sociais, arroba o World Tênis João Pessoa e arroba o World Tênis João Pessoa Centro no Instagram. Vai ficar por dentro de todos os lançamentos e também das promoções, tá? O World Tênis é a maior rede de lojas especializadas em tênis do Brasil. Não tem mais barato não, é lá, tá? Com essa garantia aí que a gente já conhece. Deixa eu...